Música Tudo bem? Bem, seja bem-vindo! Hoje a temática do vídeo será a respeito de uma das notas mais fascinantes da perfumaria, Iris. Logo no início eu compartilhei algumas informações a respeito e como você mesmo pode observar, é uma nota cara que está presente principalmente na perfumaria fina. Então quando você se depara com uma fragrância nacional que tem a presença da Iris, pode ter certeza, o perfume é sensacional, é encantador. E dependendo, lógico, da proposta da marca, do perfumista, ela pode trazer aquela sensação, aquela percepção seca, talcada, herbácea e assim por diante. Agora eu vou compartilhar com você alguns perfumistas que eu tenho, que apresentam Iris e no finalzinho do vídeo também, tá? Lembrando sempre que são apenas sugestões, você encontra uma grande variedade de fragrâncias aí no mercado, tanto nacionais quanto importadas, que poderá te agradar bastante. A primeira sugestão vem de uma marca muito conhecida e famosa, Lancome. Creio que você seja fã. Além das maquiagens, dos produtos para a pele, temos também as fragrâncias, lindas fragrâncias. Esse perfume específico já é um clássico e temos vários flancas, eu já nem sei quantos, mas eu me refiro ao La Vie est Belle. Ou A Vida é Bela? Ele é um floral frutado gourmet. E além, lógico, de trazer a famosa baunilha que todo mundo conhece, temos também aqui a Iris. Ela tem um papel fundamental nesse perfume, pelo menos na minha pele, porque eu vejo que, além desse toquezinho talcado, ela também traz um conforto, um equilíbrio. Na minha pele, esse perfume é muito agradável. Eu, sinceramente, assim, o amo. Eu só uso um pouco porque aqui no Nordeste é quente, né? Então, você tem que ter moderação. Mas, assim, inevitável a sensação, sabe, aconchegante e sedutora. Então, é aquele perfume que você precisa sentir antes de adquirir. Eu não recomendo um blight. Até porque algumas pessoas amam, outras nem tanto, por conta da baunilha. Mas eu vejo que a Iris traz aquela percepção de um talcado doce, sabe? Então, faz essa famosa junção. Então, é aquele perfume muito sedutor, elegante, invernal, perfeito para festas, ocasiões especiais, onde você deseja algo assim para se destacar ainda mais. Mas, lógico, fica a teu critério. Minha segunda sugestão é um verdadeiro clássico, além, lógico, de trazer à tona uma referência artística. Pois bem, o perfume que eu quero te apresentar foi lançado na década de 90. Laguna. de Salvador Dali. Eu acredito que muitos conhecem, até porque esse perfume é bem fácil de ser encontrado nas lojas de departamento, nos principais sites, enfim. Não é um perfume que eu recomendo um blight também, porque é uma fragrância, assim, marcante, intensa, bem gostosa, mas como o Lavie divide opiniões. Então, ele vai trazer, além da íris, também temos coco, abacaxi, temos também pau-brasil. É um perfume rico de essências. Se você for verificar a pirâmide olfativa, você vai ficar, assim, impressionado. É um perfume que, além, lógico, de apresentar íris, traz também um lado frutado bem perceptível, que remete muito à praia, passeios na orla, sabe? Eu sou fã desse perfume, sou até suspeita. Então, eu vejo a íris aqui de uma forma mais, digamos, discreta, mais intimida, coadjuvante. Então, eu a percebo como, digamos, um equilíbrio. Então, ela não deixa, digamos assim, que esse perfume fique muito exagerado, muito doce, sabe? Então, você nota umas nuances talcadas, mas muito discretas, sutis, porém bem perceptíveis. Agora, o lado frutado, realmente, é bem marcante, aparece mais. Só que, se você, sabe, observar bem, aí ele está ali, fazendo o seu papel, dando o seu show. Minha terceira sugestão vem de uma marca nacional, querida, amada, por muitas pessoas. Eu tenho certeza que você deve ter um, ou dois, ou três perfumes da Natura. Pois bem, o perfume que eu trago aqui, é o Essencial Supremo. Esse aqui, que é lindo demais. Olha que frasco bonito. Esse, assim, é realmente um dos frascos mais bonitos. Essa tonalidade, sabe? Um vermelho, puxado para um preto, muito bonito. Pois bem, ele é um âmbar floral, ele vai apresentar íris, langue-langue, ameixa. Muitas pessoas falam que ele é bem parecido com o insolência da Guerlain. Porém, eu vejo que há umas, digamos assim, umas diferenças. Eu não classifico como similar, né? Um substituindo o outro. Mas, lógico, tem aquele, o famoso déjà vu, né? Você sente e diz, caramba, eu já senti esse perfume antes. Mas, de qualquer forma, acredite, é um perfume lindo, maravilhoso, assinado por três perfumistas. E tem, lógico, né? A Verônica Cato aí. Mas, breve, eu vou trazer resenha dele para você. Mas, é um perfume maravilhoso. Sério mesmo. O pessoal fala muito, né, da famosa jujuba que ele apresenta. Mas, acredite, ele é um perfume bem diferente. Eu acredito que esse aqui tem um pé realmente não importado, sabe? Ele tem uma sofificação que é tão marcante, que é tão perceptível que ele acaba se tornando, digamos assim, Depois do Essencial Exclusivo Floral, do Mirra, o Supremo acaba sendo o meu terceiro favorito. Gosto demais. Eu vejo que é uma obra de arte, realmente. Merece nota. Se você não conhece, sinta, porque eu acho que você poderá gostar. Não recomendo um blight também. Aquela ideia de jujuba é bem perceptível. Isso aí você nota, sabe? Porém, nós temos um talcado que é bem marcante aqui. Que é bem perceptível, sabe? Eu vejo que é um talcado que traz umas nuances um pouquinho mais secas. Mas você nota que isso vem, o quê? Depois, sabe, já no corpo, passados já uns 10 minutos, ele tem umas nuances um pouquinho mais secas. Que traz um toque mais sério à fragrância, mais denso. Então, essa doçura toda se apresenta mais no início, mas depois vai trazendo um equilíbrio, uma harmonia. Mas eu percebo a íris aqui nesse perfume especificamente, como assim, algo um pouquinho mais seco, sabe? Quase remetendo umas nuances, assim, maquiagem. Mas assim, umas nuances, não que vai remeter à maquiagem de fato. Mas é um perfume diferente, diferente mesmo. Que na resenha eu falo mais a respeito. Mas se você não conhece, conhece. É uma verdadeira obra de arte da natura. Quarta sugestão, vai para aquelas pessoas que desejam um talcado. Sabe aquele floral talcado bem forte, intenso e marcante? Pois bem, eu quero trazer para você um verdadeiro clássico que eu estou devendo em resenha também, já faz um tempão. Mas não poderia estar de fora desse vídeo. Eu me refiro ao cabotinho de gás. E aqui nós temos o nosso poderoso floral. Olha o líquido desse perfume. Pois bem, nós iremos encontrar aqui a íris. Tem também cravo. Tem vervé. Ou seja, não é nada bobinho, não é nada despretensioso. Diferentemente dos anteriores, esse aqui é bem marcante mesmo. Se você não está acostumado, digamos assim, acostumado a florais bem impactantes, vá com calma no cabotinho, tá? Ele, minha nossa, ele é uma explosão. Floral, intensa. Ele é aquele perfume perfeito para quem gosta realmente de florais, né? Que tragam aquela ideia dos anos 80, 90, enfim. Então, ele é aquele floral poderoso, que chama a atenção, que marca a presença. O talcado dele remete muito à maquiagem. Só que você percebe que o que, digamos assim, o que enfatiza mesmo o cabotinho, nesse lado mais, sabe, herbáceo, mais verde. Então, ele é um floral, só que ele não vai trazer aquelas nuances muito doces, não. Você nota que ele puxa um lado um pouquinho mais seco, mais verde. É um perfume, assim, encantador, perfeito. Merece 10 estrelas, porque é um lindo clássico. A tampa dele chama a atenção. A caixa também é muito bonita. Então, não poderia estar de fora o cabotinho. A minha última sugestão vem do Boticário. E, no caso, eu trago uma fragrância que foi lançada ano passado, que, por sinal, é a minha favorita. Estou falando do Lys. Ele é um floral amadeirado ao miscarado. Que apresenta notas de sândalo, paunilha, íris. Então, você percebe que aqui nós temos um lado floral, doce, amiscarado, né, porque traz essa percepção realmente, assim, aveludada, aconchegante. Mas, também, tem um toque talcado, que vem da íris. Mas, não apenas, lógico, da íris. É, digamos, uma junção. Mas, ele é um perfume, realmente, que traz aquelas nuances talcadas, doces. Então, diferentemente daquela ideia de talcado que a gente tem, que vai sempre remeter à maquiagem. Nesse caso, o Lys já apresenta um lado mais docinho. Agora, tem um detalhe, né, que eu preciso falar. O Lavi, eu falei, que ele também trazia aquela nuance de um talcado doce. Porém, aqui, ele vai puxar mais para o lado docinho mesmo, tá? Então, essa baunilha e tal. Mas, esse aqui, o Lys, ele traz um talcado doce, mas puxa para o lado mais talcado mesmo. Então, é como se esse perfume realmente, assim, apresentasse essa doçura, mas de uma forma mais aveludada. Mais cremosa, mais envolvente. Então, ele não é aquele doce tão aberto como o Lavin, entende? É um perfume fascinante. Gosto demais. Perfeito. É um ótimo desempenho. A fixação é incrível. E o talcado dele é bem perceptível também. Essas foram as minhas sugestões para você. Eu, agora, vou compartilhar outros perfumes que apresentam íris. Doce demais que você goste, que você aprecie. Lembrando sempre que são apenas sugestões, tá? E quero fazer uma pergunta para você. Você gosta da nota de íris nas fragrâncias? E qual perfume com íris que você destaca, tá bom? Um super beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.